Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada Começando mais um vídeo aqui Dá até bons suspensões Hoje vamos falar de suspensão rosca esporte Eu trouxe aqui ó, um monstro Felipe, tem bom maromba Segue ele lá, que ele fala por lá também Vou falar de suspensão rosca esporte Primeira pergunta na lata Rebaixa quantos centímetros se eu botar Suspensão rosca esporte no meu carro? Suspensão rosca esporte Ela baixa padrão 12 centímetros Show, e médio Todos os carros baixam 12 centímetros Ou depende do carro, depende da roda Galera, muito importante O pessoal pergunta bastante isso pra gente O padrão da suspensão rosca esporte É baixar 12 centímetros Porém, vai depender muito De como o seu carro tá Se o pneu, do aro, da roda Se o seu carro já foi mexido em alguma coisa De suspensão, certo Então varia muito, mas o padrão É pra rebaixar 12 centímetros Show, o amortecedor, pelo que eu vejo aqui Ele é reduzido, certo? Quantos centímetros, o que ele é reduzido Molas, fala um pouquinho dele Mas aí pra gente Então se deixou rosca esporte Ele é reduzido menos 4 centímetros 40 milímetros Tanto do amortecedor como da Ashi São reduzidas pra poder trabalhar Conforme a mola Show A mola também Você falou que tem um detalhe também nela Certo? Sim, o detalhe da nossa suspensão Galera, que é o que? Que a mola, ela não é uma mola retrabalhada Sim Ela já é uma mola feita de fábrica Específica pra cada carro Certo Totalmente nova Não tá usada Não tá usada Por causa da altura do amortecedor Tanto do menos 4 centímetros Da Ashi A gente já preparou uma mola específica Pra dar certinho aí Você tá trabalhando a suspensão Show Flange, tubo, tubo flange O que tem de diferencial disso daqui também? O diferencial é que o nosso tubo Ele é de inox inoxidável, né? E a flange é em alumínio, né? Certo Pra dar um livre acesso aqui Pra você tá podendo fazer a regulagem Tanto pra subir como pra baixar Sem tá podendo enferrujar Certo O tubo, justamente o tubo é de inox inoxidável Pra não enferrujar Tanto é que os cios de rosca aqui Eles são bem grosso, né? Pra justamente facilitar o trabalho da flange subdecer Coloquei a suspensão a rosca Baixei uma altura em A2D de paralama Cheguei em casa, quero trocar Quero deixar ele um pouco mais baixo Como que eu consigo deixar ele um pouco mais baixo? Como que é o processo? O que que eu tenho que fazer? Suspensão rosca já tá instalado no seu carro Quero fazer, rebaixar mais ou subir mais O que que eu tenho que fazer? Simplesmente você vai erguer o carro no macaco Certo E você vai poder fazer a regulagem manualmente Conforme o peso ele sai do carro Essa parte aqui da suspensão ela vai ficar livre Então você vai ter livre acesso aqui Tanto pra subir como pra poder descer o carro Sim Alinhamento, questão de alinhamento Muita gente pergunta Dá alinhamento ou suspensão a rosca? E aí? Dá alinhamento Perfeitamente Perfeito Basicamente o kit de suspensão rosca esporte é isso daqui E o que troca do carro original Pra colocar a suspensão rosca esporte Que ainda tem batente Tem muita coisa ainda aqui Coifa e tudo mais O que que eu vou trocar da suspensão original Pra colocar a suspensão rosca esporte? Então geralmente o cliente ele opta por fazer a instalação aqui na nossa oficina O diferencial da nossa suspensão rosca é que é o que? A nossa suspensão ela é adequada com as peças originais do carro Só se estiver ruim o cliente ele vai ter que fazer a troca Sim Pra poder fazer a instalação Batente superior, batente de arte, coifa, rolamento Vai casar tudo com a nossa suspensão rosca Show! A questão de legalização, uma pergunta que muita gente faz também pra gente né? É legalizável? Sim galera, dá pra legalizar perfeitamente Após que você for fazer a instalação A gente já faz todo o procedimento pra quando você sair daqui Você já fazer toda a documentação de legalização pra andar baixo Suspensão rosca esporte tá no nosso site Você encontra a suspensão rosca esporte Suspensão rosca slim Todas as suspensões da Tebão Suspensões que tá num precinho diferenciado, certo? Felipe, muito obrigado É nóis Valeu Tenho certeza que a gente tirou muita dúvida da galera que quer botar a suspensão rosca esporte Então já sabe né? Vai na descrição, no nosso site e já garante a sua suspensão rosca esporte Fechou? É nóis Tamo junto, Tebão Suspensões Adiós